Pergunto-lhe o que é que trouxe hoje aqui a Coimbra e o que protesto é este que está a acontecer? O protesto que me trouxe aqui a mim, como associação de pais e também aos pais todos e alunos e professores e pessoal não docente que aqui estão presentes, foi justamente o facto de mostrar a nossa insatisfação perante a nova relação que entrou em vigor logo no dia 1 de janeiro deste ano. Então, alterando todas as regras já pré-estabelecidas dos anos anteriores e dificultando, asfixiando o bom funcionamento de uma escola como é a nossa, que todos gostamos lá de ter os nossos filhos e pretendemos continuar a ter os nossos filhos lá por muitos e mais anos. E porquê hoje? Porquê hoje? Porque pretendemos que os candidatos a Presidente da República se apercebam, nós não sabemos quem irá ser eleito no dia 23 e, portanto, pretendemos que eles se apercebam deste nosso problema que é real, que é premente e que é muito urgente resolver. Então, irão repetir o protesto com os outros candidatos quando estiverem presentes outros candidatos? Seguramente. Isto é uma manifestação apartidária e, portanto, nós não temos preleição em perseguir, digamos assim, qualquer um candidato de um determinado partido político. Nós pretendemos, sim, é que o candidato que neste momento se propõe a Presidente da República, aquele que for eleito, tenha em conta este nosso grito de aflição, de SOS. Eu pergunto-lhe só o seu nome e de que escola é? Portanto, é mãe de um aluno? Sou mãe de um aluno que frequenta o Colégio da Imaculada Conceição em Cernas. E pergunto-lhe o seu nome? Paula Travasso.